E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite mostrado se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não se esquece de me apoiar, eu tô com pouca apoiadores e preciso muito da ajuda de vocês, sempre eu trago vídeo pra ajudar, então ajuda eu aí apoiando que você não vai gastar nada mais. É bem simples, é só você vir aqui ó, loja de itens em apoiar o criador, minha tag é Coyote, se você vai tá me ajudando, basta vir trazer uma tarefa que liberou agora na parte da manhã, acabei de ver ela aqui pra vocês, tarefa de temporada receba seu próximo objetivo em uma equipe de infiltração, eu vou mostrar pra vocês como fazer esse desafio, vou mostrar pra vocês a primeira etapa e a segunda etapa como realizar então moçada, a tarefa receba seu próximo objetivo na equipe de infiltração, você vai ter que todos os locais que estão fazendo escavação, tá marcado aqui que você pode realizar todos os locais aí que a organização UI tá fazendo escavação, dá pra você fazer esse desafio é só você cair lá que você já vai receber o próximo objetivo aí, o próximo desafio eu já vou mostrar pra vocês como realizar, primeiramente vamos catar uma arma né, porque tem guardas da UI ali do lado né, vê se não cai ninguém aqui junto comigo né, pelo jeito não tá caindo ninguém aqui não, vamos ver, tá vindo um cara ali, vamos ver se nós catamos a arma aqui primeiro né, então você vai precisar de arma aí porque se não você morre com os guardas da UI aí, guarda da UI né, fala tudo errar, guarda da UI então você vai ter aqui um local de infiltração de onde que eles estão aqui, vamos ver se eu dou conta de matar um, aí opa que susto que eu levei, peraí que eu tô tem um carinha aqui já vamos sair aqui então você tem que vir, vamos ver se eu dou conta de mostrar pra vocês onde que é então moçada, você vai ter que vir aqui nessas caixas ó, aqui ó, quebrar essas caixas que fica do lado ó, e recolher esses, coletar essas peças eletrônicas, beleza? Então é só você vir ó, coletou todas essas caixas que tem aqui ó, você quebra ela que você vai coletar as peças aí, aí se eu não me engano é três peças que eu tinha, isso deve ser mais do que o suficiente pra eu analisar aí, gostaria de sofrer uma eletromoção leve pelo bem da pesquisa? Ok, um conhecido topa beleza? Então você, assim que catar o objetivo, você vai quebrar essas caixas aqui ó, que você vai catar as peças aí, eu esqueci de ver pra vocês a tarefa das peças aí, tá? que você consegue, ó, essas caixas, todas as caixas que tem, aparecem, só que pra mim não tá aparecendo porque eu já acabei o desafio, beleza? Então desafio assim, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se eu te ajudei de alguma maneira, me apoie na loja, e um forte abraço e fica com Deus!